Paz seja convosco. Que bom poder saudar você amigo, amiga em mais um dia, que a paz de Cristo, que é sede de todo entendimento, habite ricamente em seu coração. Hoje falamos muito sobre felicidade. Muitos procuram a felicidade no dinheiro, outro nas drogas, mas não encontrou em nenhum desses lugares. O caminho seguro está na palavra de Deus. Por isso, não pense que é o fim de todas as coisas, porque hoje é um dia de recomeço, um dia de entender os planos de Deus para a sua vida. O texto de hoje em Lucas 11, 28 nos ensina. Ele, porém, respondeu. Antes, bem-vindos, são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Você ouve a palavra de Deus através dos vídeos que você assiste aqui diariamente. Você ouve a palavra de Deus quando vai fazer um culto numa igreja? Ou talvez quando você ora e você lê a palavra de Deus, a Bíblia? Todavia, quando você ouve a palavra, você tem guardado ela no seu coração? Você está sendo feliz ao fazer isso? Esse guardar a palavra de Deus no coração quer dizer reter, quer dizer colocar em prática, quer dizer absorver as orientações que a Bíblia apresenta. Se eu perguntasse a você se você é feliz, talvez você diria, pastor, sim, eu sou feliz, ou eu quero ser feliz. Pois aqui está o caminho para a felicidade. A felicidade, para que ela se realize, nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Para que isso aconteça, você tem que buscar a força e o auxílio de Jesus. Pense comigo, você nunca vai à papelaria para comprar pão, não é mesmo? Você também não vai à padaria para comprar carne, não é verdade? Você tem que ir ao local certo. Então, aonde eu devo ir para encontrar a felicidade? A Bíblia diz o lugar onde você precisa ir. Onde você tem que ir? Tem que buscá-la em Jesus. Você já andou em vários lugares, já experimentou várias coisas, e às vezes buscamos e buscamos, e não satisfazemos o vazio do coração. É porque estamos tentando encontrar a felicidade no lugar errado. A mensagem de Jesus hoje é clara. Felizes são aqueles que ouvem e praticam e guardam as coisas que eu tenho escrito. Então, eu tenho um conselho para você. Se você tentou várias coisas na sua vida e não deu certo, que tal dar uma chance para Jesus? Permita que Ele mostre, através da Bíblia, a alegria que você pode experimentar em sua vida. Comece hoje. Não perca tempo. Não fique postergando. Jesus se importa com você. Ele quer ver você feliz, a sua família bem. E quando nós aprendemos e praticamos a palavra do Senhor, tudo isso nos é possível. Por isso, desfrute da bem-aventurança que Jesus tem hoje para você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque encontramos em Tua Palavra o verdadeiro caminho da felicidade. Que nós possamos hoje, com a Tua ajuda, encontrarmos a alegria de Te servir, de servir ao próximo e, dessa maneira, estar nos preparando para o Teu regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.